Pode chegar Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade Vai nascer a nova idade Da unidade Vai nascer a novidade E é pra Chegar sabendo Que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba Com união No pique de uma escola Campeão Não vamos deixar Ninguém atrapalhar A nossa passagem Não vamos deixar Ninguém chegar Com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar Pra quem quiser Deixa a tristeza Pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos De você nesse cordão Pode chegar Que a casa é grande E é toda nossa Vamos ir para o salão Para um desfile maior Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade Vai nascer a novidade Da unidade Vai nascer a novidade E é pra chegar Sabendo Que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar O samba Com união O pique de uma escola Campeão Não vamos deixar Ninguém atrapalhar A nossa passagem Não vamos deixar Ninguém chegar Com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar Uns e outros Vê lá E a festa vai apenas começar E o e o e o e a a Não vamos deixar Ninguém desprezar O homem falou E o e o e a a E a festa vai apenas começar E o e o e a a Não vamos deixar Ninguém desprezar